Talvez. Talvez tu nem prefiras o meu nome, nem compreendas as linhas do meu rosto. Talvez, se o queiras, de janeiro a agosto, na interna chama arder, que te consome. Talvez prefiras ir sozinha à noite, ou uma curva da infinita estrada, cumprindo uma missão que só te enfada, tocada de um motivo que te afoita. Talvez, na tarde, entre erros e rumores, entre gumes e dardos, mesmo em vão, mesmo que por ações úteis, melhores. Talvez, não queiras ser a minha amiga, e prefiras ruflar tua asa antiga, levada por um vento de emoção. Talvez, não queira, levada por um vento de emoção.